Olá pessoal, aqui é o Gabriel Hockenbach. Seja bem-vindo a essa entrevista com Fernando Muniz. Fernando, eu tive o prazer de te conhecer ano passado, a gente acabou fazendo o mesmo curso juntos ali. E o Fernando foi um cara que eu achei muito bacana. Você pegou, você foi lá, nos primeiros dias você já pegou o conteúdo que estava sendo passado, no primeiro ou segundo módulo do curso, já foi lá, já aplicou, já gerou resultado. É um cara que realmente está no mercado e está fazendo acontecer e está gerando resultado. Então, Fernando, em primeiro lugar, como é que você está? Tudo bem? Estou bem, cara. Você falou dessa parte de chegar, ver o conteúdo, pegar, aplicar. E eu sempre falo, boto muita ênfase nisso. Você está fazendo um curso, você pega, você tem que botar lá e você tem que fazer. Muita gente não sabe, mas menos de 5% das pessoas fazem, realmente. Mas a gente está lutando para que essa estatística aumente. Fernando, fala um pouco sobre você. Quem é o Fernando? De onde o Fernando saiu? Como é que ele caiu nesse mundo do marketing digital? Cara, eu era um apaixonado por importação. Eu tenho uma empresa de importação há mais ou menos 6 anos. Eu tenho um negócio físico. Eu entrei no marketing digital pelo meu negócio físico. Eu trabalho com acessórios de óculos. No caso, estou até comigo aqui. Eu trabalho com lentes e borrachinha, parafuso. E eu era muito apaixonado em construir coisas. Eu ficava naquela... Pô, já vim de... Muita gente já tem esse negócio. Alguns têm outros. E eu falei assim, cara, eu estou pensando em criar o meu negócio. Então, eu fui lá e construí uma marca. Eu criei uma marca. Eu vi que meus clientes queriam coisas diferentes para o óculos dele. Queriam cores de acessórios diferentes, queriam lentes diferentes. Então, eu fui lá e fiz. E aí, bum! E você vende através do e-commerce, né? Isso, eu tenho um e-commerce. Eu tenho um e-commerce... Onde que a pessoa te encontra? No kingoflens.com. Nesse e-commerce eu tenho muita visita. Na realidade, eu sou, tipo, referência aqui no Brasil. Eu fui o primeiro. Não foi uma ideia minha. Foi uma ideia de um rapaz no Japão. Ele fez isso primeiro. E eu só peguei a ideia dele e melhorei. Ele pegou, se não me engano, ele só fazia lentes. E eu expandi para todos os acessórios. E além de eu correr atrás de todos os tipos de cores. Muita gente me pedia cor nova. Então, eu ia lá e procurava e fazia. Só que, quando eu entrei nesse mundo do marketing digital, eu acabei me apaixonando. Mais uma vez. Então, eu parei. Parei com a parte de importação. Deixei tudo com o meu sócio. E falei para ele, ó. Você faz o que bem quiser de compra e venda. Mas a parte do marketing, quem faz sou eu. Ah, bacana. Você se aprofundou nessa parte, né? Depois do primeiro curso que eu fiz no ano passado, o nosso curso que a gente fez junto, né? Isso. Do fórmula de lançamento. Já foram mais de 15 cursos que eu devorei. Mais de 15 cursos, cara. É. Tipo assim, quando eu entro no negócio, eu entro para melhorar sempre em tudo. Então, quando eu comecei a ver as dificuldades que eu ia ter com o vídeo, eu fui lá e falei, cara, quem é o melhor cara em vídeo? Fui lá, achei o Ivan Oliveira, comprei o Jorriro e, pum, Samuel Pereira. Na parte de tráfego e assim por diante. O Bruno Piscinini. E nesses caras eu fui me espelhando e fui vendo o que dava certo, o que dava errado. Alguns até estavam testando algumas coisas que deram errado para eles e para mim também. Mas isso tudo você tem que saber o que dá certo e o que dá errado. É só testando. É aprendizado. Aprendizado. Mas não adianta você ficar parado esperando que tudo dê certo. O momento perfeito que tudo dá certo não existe, né? Não existe. Se você ficar esperando o horário correto para você fazer as coisas, infelizmente você não vai conseguir nada. Não vai chegar nunca. Bom, Fernando, fala um pouco dessa transição, cara. Porque hoje você está se tornando um infoprodutor. Eu sei que você está com vários projetos já, tem parcerias muito bacanas também. Então, fala um pouco sobre essa transição do mundo físico para o mundo digital. Então, eu vi uma oportunidade de realmente ajudar as pessoas. Bacana. Então, o que eu fiz? Na realidade, no primeiro passo eu tentei fazer tudo sozinho. E realmente, quem tenta ir sozinho não consegue a lugar nenhum. Então, eu comecei a fechar parcerias. Eu achei um cara ótimo. É o Leonardo Zanetti. A gente está fazendo a Optimiz Express na prática. Que é onde eu tive muita dificuldade no começo. Então, eu falei, cara, eu vou falar com um cara que sabe muito. Vou motivar ele a fazer um curso. E eu vou ajudar ele, lógico. Porque eu quero pegar e mostrar para as pessoas que eu também tinha aquela dificuldade. E eu consegui. Então, eu sou a prova viva da história. E tanto que a gente está fazendo o Optimiz Express na prática e o Top Membros. Que é uma construção de área de membros para a integração de produtos. Integração com o Hotmart. E o Leonardo não queria fazer. Ele falou assim, pô, Fernando. Isso não vai dar certo. E eu falei, cara, olha só. Vamos fazer o seguinte. Me dá uma aulinha aqui rápida. Me ensina a fazer. Eu faço. E se vender, a gente produz o resto. E foi isso que a gente fez. Ele me deu um hangout de mais ou menos uma hora. Eu produzi todo o curso. E a gente abriu para 10 pessoas e esgotei em menos de uma semana. Então, foi aquele. Ah, agora vamos produzir. Então, a gente está produzindo. É o teste. O teste é o mercado. Na realidade, é muito melhor quando você é pago para construir um produto. Como o Erico sempre diz, é bem mais gostoso você trabalhar quando você está com o dinheiro no bolso. E outra coisa é que você não vai dedicar a sua energia, o seu tempo, o seu foco, numa coisa que talvez depois você não vai conseguir vender. Uma coisa é... Isso é muito importante. As pessoas ficam, cara, eu tenho um projeto muito bom. Isso vai vender muito. Aí eu falo, tá, você já testou? Você já perguntou ao seu audiense isso que ela quer? Você fez uma pesquisa para ver se o pessoal está procurando por isso? É, fiz uma pequena pesquisa. Não precisa nem fazer nada. Aí a pessoa fala, não. Tá, você já perguntou a um amigo, pelo menos? Não. Aí eu falo, tá, então, antes de você começar a produzir isso, faz uma pesquisa. Vai lá. Sacada, né? É, conversa com um amigo. Porque às vezes você fica horas e horas produzindo um infoproduto que não vai vender. E eu já fiz isso. É, você fala por experiência. E aí, na realidade, você não precisa passar pelo que eu passei. Eu fui lá, fiz o produto. É um produto até de potencial, só que eu não me senti bem em vendê-lo. Então, na hora eu falei, nossa, tipo, eu não tenho como fazer um produto desse e ser 100%, é... Eu pegar 100% da responsabilidade para mim, porque eu não teria como. E era um produto de importação, que é o meu lixo. Que é o meu lixo, não. Que é o que eu faço para ganhar dinheiro. Certo. Que é uma coisa que realmente me sustenta, sustenta... O meu sócio sustenta a minha família inteira. Então eu falei, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e ver o que o mercado quer. E a primeira coisa que eu fiz é, quais dificuldades que eu tenho? Certo. Então eu vou matar a minha dificuldade primeiro. E aí construímos. Construímos o curso com o Leonardo. Agora a gente está com um congresso online, que na realidade eu não podia nem estar falando muito dele aqui. Mas é uma parceria com a Carolina Calaça e com o Leonardo Zanetti. Então você guarda esse segredo. Você que está vendo esse vídeo não conta para ninguém, tá? Guarda, guarda esse segredo, essa informação. É, na realidade, eu vou só dar uma visão geral. Certo. Como os seus projetos, para pessoas que estão começando, esse congresso é exatamente para isso. Nossa, e aonde que a pessoa pode, já tem alguma página que ela pode se inscrever para ficar por dentro? Então, na realidade a página já está pronta, mas eu não estou podendo divulgá-la ainda, porque eu preciso de confirmação de alguns palestrantes ainda. Então é o seguinte, não sei quando que você está vendo esse vídeo, se você está vendo, pode ser que já tenha passado agora o primeiro congresso, pode ser que seja antes. Porém, dá uma observada aqui abaixo desse vídeo, que se for no período que você já pode ficar por dentro, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, para você ficar por dentro do que está acontecendo nesse projeto. Cara, imagina um projeto onde os palestrantes vão dar a informação que foi relevante para eles. Como o Leonardo Zanetti falando sobre o remarketing, como ele conseguiu fazer um faturamento enorme usando o remarketing. E a Carolina Calaça, como ela conseguiu estourar um congresso mais seis dígitos. A gente acabou de conversar aqui, tem uma entrevista com ela também, você pode procurar, fantástico. O Luiz Rafael, como ele conseguiu atingir um número bem expressivo com aulas de japonês. Teve, vão ter vários casos de sucesso reais. São caras que bateram 150 graus no Hotmart. Não só caras que bateram 150 graus no Hotmart, como caras que influenciam, né? E, Fernando, qual é a sua visão hoje nesse mundo do infoempreendedorismo? Cara, a minha visão é uma só. Eu acho que ninguém pode parar. Eu acho que o empreendedor de verdade desistir não é uma opção. Para quem não desiste, o sucesso é inevitável. Bacana. Agora, assim, você já tem... quantos anos você trabalha com a internet? Cara, eu comecei a parte de importação, que também é pela internet, desde os 18 anos. Então, já tem um bom tempo, uma boa experiência. Não, 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 são 10 anos. 10 anos de experiência na internet. Tem pessoas que talvez estejam descobrindo esse mundo agora. Você está 10 anos adiantado. Qual a sacada, qual a dica que você daria para você, 10 anos atrás, quando você estava começando? Nossa. É coisa que não acaba mais. Uma que você acha? Uma. Uma que eu conheci há pouco tempo, que é o Remarket, que eu acho que 10 anos atrás nem existia. Não existia, não. Porque é novo. É bem novo. De 10 anos atrás, eu acho que eu ia tentar otimizar mais o meu tempo. Eu acho que as pessoas perdem muito tempo com tarefas que não deveriam perder. As pessoas têm que entender que elas não vão conseguir fazer tudo sozinhas, que elas têm que delegar a função. Ah, não, mas eu estou sozinho e tal. Contrata uma agência, vai lá, contrata um designer, se você não tem muita grana para pegar uma agência, pega um freelancer e assim você vai conseguir dar um passo maior. Bom, mas você deixou quicando no ar o Remarketing, que há 10 anos atrás não existia, hoje existe. Então, você pode falar um pouco sobre essa sacada também? Cara, o Remarketing é uma coisa impressionante. Eu já vi lançamentos faturarem 40% a mais por causa do Remarketing. E o lançamento não é coisa de 10 mil reais, 40% a mais são 4 mil. É coisa de 1 milhão que gera 400 mil a mais. Isso. É coisa de 100 mil gerar 140 mil. Ou então, o cara gerou 100 mil, mas 40 mil vem só disso. É bem expressivo, né? Você pode dar uma ideia do que é o Remarketing para quem está começando? Remarketing nada mais é que você botar uma figura invisível em uma página, que a pessoa vai entrar e ela vai ficar marcada por essa figura. Na realidade, a gente chama de... Cook. Cook. Então, a pessoa fica marcada pelo Cook e ela vai ser perseguida no Facebook lá pelo anúncio. E é assim que o Mercado Livre trabalha hoje. Verdade. É forte, né? Inclusive, se você não sabe o que é Remarketing, pesquisa óculos no Mercado Livre e entra no Facebook e você vai descobrir o que é. Você vai ver lá o anúnciozinho do Mercado Livre falando, vai lá e compra esse óculos. Na realidade, eles não usam de uma maneira muito eficaz, ao meu ver. Porque eles podiam falar assim, não botar nada no Mercado Livre e falar assim, cara, eu estou vendendo esse óculos muito barato. Exatamente. Então, seria uma sacara muito maior. O cara ia falar, nossa, eu acabei de olhar esse produto e tem lá mais barato, vamos lá. Tum, clicava. Entendeu? Então, ia trazer muito mais cliques. Eu não sei se seria interessante por quantidade de cliques, mas por quantidade de mil visualizações. Ou CPM, no caso. Não, muito bacana. É que é bacana isso, cara. Porque você não está atirando num público geral no seu anúncio. Você está direcionando para aquele cara que está procurando por isso. Então, por isso que o resultado... O cara que já clicou. O cara que quer aquilo ali, né? Então, o resultado é enorme. Fernando, simplesmente fantástico. Muito obrigado por o tempo que você disponibilizou aqui para essa audiência. Pessoal, é esse conteúdo que agrega, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Você sabe que a gente está junto aí, que você precisar. A gente está à disposição também. Obrigado a você. Então, se você gostou dessa entrevista, aqui acima do Fernando, a gente tem algo marca que você pode clicar, se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todas essas informações, todas essas dicas e sacadas que você está recebendo. Você pode deixar também um comentário abaixo para a gente saber o que você achou dessa entrevista, né? Se você gostou. Cara, esse seu comentário vai ser muito importante, não só para ele, como para mim. Então, deixe seu comentário, clique em curtir ou não curtir e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais! Seja muito bem-vindo ao mundo do novo empreendedor. Um mundo formado por milhares de heróis anônimos, que estão construindo uma nova economia através de uma revolução digital silenciosa. Alguns desses heróis você conheceu nesta série de entrevistas que disponibilizamos a você. E outros ainda não tão conhecidos, como o caso do David, que é cabeleireiro há 12 anos e faturou mais de R$ 15 mil em apenas 7 dias, aplicando esta exata técnica do curso Express, o novo empreendedor. Agora, conheça o caso do David. Vou contar um pouco da minha história. Eu sou cabeleireiro, trabalhei 12 anos num shopping aqui de São Paulo e, sabe, eu sempre trabalhei com cabelo, sempre no shopping, aquela correria das 10 às 10, né? E, de repente, eu tive contato com o marketing digital. E, através do marketing digital, a minha vida transformou, minha vida mudou. Por quê? Eu descobri uma estratégia, uma técnica, que o Gabriel Hockenbar, que é meu amigo, utiliza nos cursos dele. E eu usei essa estratégia, gente, e detalhe, em 7 dias, em 7 dias eu fiz mais de R$ 17 mil, tá? Em 7 dias eu fiz mais de R$ 17 mil. Aí eu cheguei no meu patrão, lembro que eu corri lá e falei o seguinte, olha, eu estou pedindo as contas. Ele falou, você está maluco? Eu falei, não é que eu estou maluco, porque a minha vida transformou. Pode até parecer que seja mentira, mas eu vou te mostrar a prova, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, só para vocês verem. Aqui, ó, aqui está o meu saldo total de R$ 15.006,95, tá? Essa plataforma é para quem pagou em cartão, tá? Teve uma parte das pessoas que quiseram fazer o depósito da minha conta e ainda tem vários boletos ainda por cair. Então, eu acredito que até o final dessa semana já vai ter mais de R$ 25 mil aí nessa conta, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, essa estratégia é muito forte, tá? Eu falo para vocês, mudou minha vida, transformou minha vida. Sou a pessoa mais feliz que existe na face da Terra, tá? Esse é o meu depoimento para você, para você saber que você é capaz, que você vai conseguir, tá? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Nosso objetivo com tudo isso é mostrar a você que existe um outro caminho fora do sistema, sem horários, sem trânsito, sem chefe pegando no seu pé, dizendo para você qual o mês que você tem que tirar férias, qual o horário que você tem que começar a trabalhar, parar de trabalhar e o pior, quanto você vai receber ao final de cada mês. E o que vamos lhe mostrar agora é como você pode entrar neste novo mundo. De uma maneira surpreendentemente simples, de apenas seis passos, os mesmos seis passos que o David utilizou para alcançar este resultado em apenas sete dias. Nós nos dedicamos ao máximo para produzir o conteúdo do curso Express, o novo empreendedor. Portanto, queremos entregá-lo apenas às pessoas que estão determinadas a alcançar um novo objetivo em suas vidas. E se você chegou até aqui, você é uma destas pessoas. Você assistiu a toda a entrevista, você está me assistindo até agora, você está buscando uma mudança em sua vida. Então, para você assistir a todo este conteúdo do curso Express, o novo empreendedor, basta você clicar aqui e fazer a sua inscrição para receber diretamente, imediatamente, no seu e-mail o acesso ao curso Express, o novo empreendedor. Então, clique agora aqui, faça sua inscrição e você receberá imediatamente o acesso ao curso Express, o novo empreendedor, em seu e-mail. E seja muito bem-vindo ao novo mundo, ao mundo do novo empreendedor.